identidade sertaneja o jeito de cantar que eu acabo trazendo aquilo pra mim, né? Então eu sempre experimentei de tudo assim nessa parte musical. Agora voltando a a parte que que eu que eu fiquei recuído uns tempos, uns outros. Rapaz, eu acho que tipo assim, tudo na vida a gente tem que aprender, né? E se a gente souber olhar e analisar, aquilo só fortalece a gente, né? Então foi um período muito, muito difícil mesmo que eu passei na minha vida, não só pra mim, mas pra todos em volta, mas assim, hoje eu entendo que a gente tem que viver o hoje, aproveitar e e eu tô muito feliz porque tipo assim quando eu fiquei nessa depressão eu vinha num momento muito forte da 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 minha carreira na época da dupla e tal e ninguém entendeu porra nenhuma, né? Porque é tipo assim, como que vai parar, vai abandonar, tá bem pra caralho, como assim depressão e tal? Mas acontece mano e o bagulho é louco e aí e e pra mim foi muito foda porque eu tive a depressão e tive toque e os meus toques eram só de pensamento de tragédia assim, cê entendeu? E tudo eu via, eu achava que eu era profeta do meu destino, eu achava que aquilo ia acontecer. Então entre aspas, eu morria muitas vezes por dia, via gente me judiando, gente que eu amo e eu acreditava que aquilo era real, entendeu? Então era muito foda, mas beleza, passou essa parte, tô bem pra caralho e e pra quem tá me escutando e tá passando ou passou, procura ajuda profissional, não fica com pensando que é frescura, que é bobeira, que não é não, que o negócio é é foda. E aí, cara, deu uma peneirada muito massa na minha carreira, cê entendeu? Tipo assim, eu vinha de um momento de fama, de dupla, isso, aquilo, outro, mas um momento de midiático, vamos dizer assim, né? Com todo esse apoio de mídia, música, novela e parari parará. E beleza, nessa parada final de dois mil e treze e até dois mil e quinze, que quando eu voltei no meio de dois mil e quinze, quem me acompanhou é só quem ama meu trabalho mesmo, quem curte o meu trabalho. Ficaram os de verdade. Ficaram os de verdade. Então, porra, quando eu vou fazer um show que eu abro camarim pra pra receber a galera e eu vou de braços abertos, porque eu sei que aquele cara me curte de verdade mesmo. Então, isso pra mim é muito foda, é muito foda. É, e é incrível, né, Jesse e Cláudio? A gente ouvi, a gente ouvi do João esse depoimento, porque assim, eh, os homens tem muita dificuldade de assumir, né? Eh, esse tipo de coisa, né? E você falando isso é tão importante pra que as pessoas possam eh se dar conta de que isso é como você disse, não é uma frescura, né? Pra valer mesmo, né? Não é, mano, a gente até tipo assim, abordar já abordei em outras entrevistas também e vejo que, por exemplo, eu faço terapia, já tem uns três anos que eu faço terapia, eu tenho quatorze anos que eu não bebo e eu bebia, por exemplo, pra sufocar as minhas dores, porque tipo, quando eu fui no psiquiatra, ele falou, mano, cê tem, cê tem depressão desde pequeno, então tipo assim, o negócio estourou agora porque foi somando um monte de coisa, mas e outra, eu só fui em psiquiatra porque tipo assim, a depressão ela nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de alguma outra síndrome, no meu caso foi o toque. Então, como era muito louco a parada do toque, aí deu pra gente sentir, eu e os em volta que falou, cara, ele não tá normal. Sim. Cê entendeu? Então é difícil pra pessoa que só tem depressão que vai se deprimindo, que vai se isolando e tal e se alguém não tem algum histórico na família ou se não conhece alguém que já teve de identificar. De escutar e de assim, identificar, se respeitar, né? Falar, não, esse é o momento de parar, me cuidar. Exatamente. Pra depois seguir em frente e dar o seu melhor como você faz, né? Isso, graças a Deus foi 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 massa pra caramba, assim, acho que tudo acontece no seu momento, na sua hora, hoje eu vivo, pô, tô feliz demais, demais mesmo, fazendo meu trampo, tô focado pra caramba, tem um parceiro que é, porra, um irmãozão que é o Ninho, que entendeu a minha forma de trabalhar e ele é um super parceiro mesmo e a gente tá tá muito feliz com tudo que a gente tá plantando e e tá colhendo já. Ótimo. João Carreiro, daqui a pouquinho ele vai tá no ao vivo. João, cê gravou um DVD novo aqui em Campo Grande, assim, cês tiveram uma ideia bem bacana, né? No chão lá. Como é que foi essa história do DVD? Bruto, né? Brutão mesmo. Cara, eu, porque foi assim, na época da pandemia, eu aproveitei pra poder, tipo, foi me dando inspiração e eu fui escrevendo moda. E aí eu comecei a gravar um projeto com a Ipira. Uhum. Que já tem vinte poucas modas que tá gravada, tá lá guardada. E fui gravar um projeto um pouco mais atual, vamos dizer assim, né? Uhum. No outro estúdio. E aí eu já tava com umas vinte poucas músicas gravadas lá também. Aí a carniça desse índio veio passear comigo aqui, nós escreveu mais umas modas. Fraga. Eu vou te conhecer. Aí a gente escreveu mais umas modas e eu peguei, selecionei essas modas, então, tipo assim, tinha trinta e poucas modas prontas. Olha só. Nesse, nesse trabalho mais atual. E aí eu fiz uma peneira e falei, vou escolher essas músicas aqui. E a minha ideia era, eu falei, cara, eu quero gravar lá no CLC. Eu pensei, a minha ideia principal era, tipo assim, fazer as imagens e tal e soltar a galera laçando no laço comprido e tal. Falei, nunca ninguém fez isso, né? Uhum. Mas quando eu cheguei lá no CLC, que eu olhei o parque, eu olhei todas aquelas ruas, falei, puta, mano, aqui também vai dar um ar faroeste na parada aqui, que vai ser massa. Aí eu já mudei a visão. E aí, cara, a gente fez lá e ficou muito legal, cara, muito legal mesmo. Que bacana. E essa música que a gente tá tocando aqui, a gente começou a tocar a sua música pra pra fazer a promoção toda do evento aqui, a gente começou com Dona do Meu Coração, que é uma música que o Ninho me mostrou um dia, ela não tava pronta. Aí eu fui visitar ele no escritório, ele tava mostrando as músicas e eu falei, e essa música aí, Ninho? É assim, ouvir a música que começa, na verdade, com versos, né? Aham. E depois ela, ela vai ser, ela vai transcorrendo aí. Na verdade, o nome dessa música é Nunca Namora, Nunca Namora, Nunca Namora, Nunca Namora, Nunca Namora, é porque tipo assim, quando a gente foi gravar, quando você vai no estúdio gravar a música, às vezes igual eu tinha acabado de compor algumas músicas, a gente não tem nem o nome da música. E aí fala, não, o que que fica de referência? Ah, tal coisa. Aí você coloca lá só pra saber qual a música que é. E foi no caso que aconteceu dessa música aí. E aí o Ninho tava com a música lá, não aguentou, e o C também, já pegou. Depois ele apareceu lá, eu falei assim, nossa, essa música aqui é incrível. Aí o Ninho falou pra eu assim, não, isso aí não dá pra tocar no rádio, porque ele fala um refrão. Eu falei, não, dá sim, vamos arrumar a música aqui, dá pra tocar. E aí você, aí você lança mesmo a primeira música de trabalho desse novo DVD, e aí quando a gente, quando a gente escuta a música, assim, tem celular, mensagem no celular, apagou a mensagem e tal. Mas quem nunca, né, sabe? Não, eu sei. Ai, chora que eu tenho um amigo mesmo, eu tenho que ficar chorando. É aí que a gente fala assim, nossa, o João, o João tá usando as tecnologias. Não, cara, eu me orei nessa parte, assim, mas assim, o um um dos veículos que eu desenvolvo, assim, um pouquinho é o Instagram, entendeu? As outras redes eu não não mexo nada, mas no Instagram lá eu eu respondo o povo, conversa e tal. Até foi engraçado, eu cheguei na namorada do Capial, um um show que eu fui fazer semana passada lá em Franca, e aí eu cheguei, tinha uma moça e falou assim, nossa, esse homem aí é brabo, ele me deu uma comida de rabo no Instagram. Aí eu parei e falei assim, se eu dei foi porque você mereceu. E aí eu continuei. Você pediu, você pediu, né? Então lá com eles eu interajo bastante, assim, no Instagram, entendeu? Então o seu público vai te procurar lá no Instagram, mas vai encontrar esse João aí, esse verdadeiro, né? Não, eu falo que eu esses dias, esses dias não, tipo assim, hoje o povo já parou um pouco, porque viu que eu dou as minhas latadas também, né? Mas falavam da minha barba, do meu bigode, disso, aquilo, outro, caralho, gente, eu não sou porra de modelo, não, eu canto, cê quer escutar eu, beleza, agora cê quer ficar me vendo, eu não sou modelo não, caralho. Boca tirando foto, sensacional. João, e nessa nova, esse novo trabalho que cê tá fazendo, essa estrada, assim, a gente, eu tenho acompanhado mais de perto por causa do Ninho e tal, a gente tá conversando bastante sobre esse novo trabalho e assim, a gente tá vendo os comentários sobre o seu trabalho, talvez você não veja, porque cê talvez não frequente muito essas redes sociais, mas o comentário sobre esse novo trabalho, esse trabalho que ressurge, eh, o João, é um comentário muito positivo sobre você, como é que cê tá encarando isso? Mano, eu tô achando muito legal, assim, muito massa mesmo, que é igual eu tô te falando, antes até de eu gravar esse DVD, eu já tava me realizando de gravar as modas, porque eu tava curtindo muito fazer. Ah, cê curtiu fazer o processo. É, sempre, foi assim, eu nunca gostei de fazer coisa forçada, sabe? Nunca gostei de fazer coisa fabricada, vamos dizer assim, pra mim tem que ter sentimento a parada, senão não, pra mim não rola. E e esse trampo foi 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 desse jeito, tanto que tipo assim, foi demorando pra gente fazer, demorando pra fazer, mas falei, não, vamos gestando o trem aí, que uma hora nós dá cria, né? E aí, mas assim, foi muito massa e o show em si também, porra, a equipe nossa que tá rodando, todo mundo numa vibe muito legal, todo mundo acha que também nessa, nesse pensamento de, pô, vamos reposicionar no mercado, então tipo assim, tá todo mundo com sangue nos zóis, sabe? Então, tá sendo muito massa, cara. Muito bacana. João, deixa eu perguntar uma coisa pra você, alguém, alguém já, já falou que você é um poeta? Cara, tem gente que é meio doidinho e fala, né? Não, porque você acha que é meio doidinho. Assim, as coisas que você escreve, assim, elas são coisas, primeiro, verdadeiras, porque você falou que não faz nada forçado, né? Sim. Então, assim, mas elas são também coisas tocantes, como, 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 como se estivesse saindo lá de dentro mesmo, como, como, como poesia, como arte. Você já se, já se viu assim? Mano, é aqui, tipo assim, eu não me vejo um cara culto, vamos dizer assim, pra poder fazer músicas elaboradas e tal, mas assim, eu acho que eu consigo passar, é, no meu sentimento, na minha cantoria, nas minhas letras, os dramas humanos do cotidiano do, 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 do ser humano, né? Então, isso, queira ou não queira, de uma forma ou outra, acaba tocando a pessoa, né? Isso. E envolvendo. Então, isso, isso é poesia, né? Então, João, poeta. Então, eu sou um poeta. Um poeta. João, já descobriu. Vamos agradecer de novo a sua presença, agora, eu acho que você vai se arrumar lá, né? Eu acho que eu vou pegar uma brusa, né? Você vai pegar uma blusa lá. Não, mas só aqui, João, é só aqui, é só, aliás, é só aí, né? Você vai tomar no nariz os homens, trabalha dentro de um frigorífico, moço. Você tá morando onde, ô? Tá morando em qual Brasil que cê tá morando? Aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande. Então, cê sabe como é que é aqui, né? Sim. Sol, fria. Fica fresquinho, chove, esquenta de novo, cê sabe como é que é, né? É nóis, é isso mesmo. Então, tá bom. O João vai se preparar agora pro ao vivo lá, o pessoal lá no palco já tá esperando ele. Eh, a gente tá agradecendo, João, de novo você e a sua presença aqui. Muito obrigado. Eh, assim, essa casa aqui é sua. Quando você quiser vir, quiser vir tomar um café, quiser vir trocar ideia, cê pode vir, não precisa nem 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 dizer eu tô indo, só chegar e bater na porta. Obrigado, meu irmão, obrigado a todo mundo aqui, obrigado a todos os ouvintes que tá escutando e não para de sintonizar que o pau vai pegar ainda daí pra frente. É, agora. E aí, que mais que vai tá transmitindo esse problema aí, como que é? Não, não, não. Vamos transmitir você no vídeo, vamos transmitir você no áudio, no aplicativo, no site, é uma transmissão. Rapaz. Aí, se você vê eu lá e assustar, cê fecha o zói e só escuta a cantoria, tá bom? Você não é modelo, né, João? Você não é modelo, você é cantor, né, João? Obrigadão, gente. Um beijo mesmo no fundo do coração, papai do céu abençoe o cês tudo aí também e que dê muita energia positiva pra cês levar mesmo essa mensagem boa pra galera que fica escutando a rádio aí. Essa é a nossa vibe, é a mesma vibe do João, obrigado, João, o João vai se preparar, tá aqui também os nossos patrocinadores do zero meia sete vinho, obrigado pela presença, o João tá indo se preparar lá, Cláudio, a gente vai ficar aqui nessa